Com quem a criança deve ficar quando um casal se separa? Essa pergunta ficou no passado. A guarda compartilhada já é uma realidade na rotina de muitas famílias. Para saber como ela funciona e entender seus benefícios, um pouquinho de educação. Meus convidados são Adriano Dias, fundador do Grupo Igualdade, a advogada Adileia Triani e a psicóloga Débora Mascarenhas. Muito bem-vindos ao programa. Quais os benefícios da guarda compartilhada? Eu acho que o primeiro grande benefício, né, Daniela, quem se separa são os pais e não a criança. A criança não precisa perder o pai ou perder a mãe. Ela pode continuar convivendo. Há muito tempo se dizia que isso ia enlouquecer os meninos, né? Ai, vai ficar com duas mochilas, vai ter duas casas, né? Cabe aos pais irem administrando isso na melhor forma possível, né? Dizem os juízes que o grande problema é a mochila. É, eles dizem que os pais acham, as pessoas, né, num todo, acham que a criança vai virar mochileira. Vai ficar com a mochila constantemente nas costas porque vai levar para a casa do pai, vai levar para a casa da mãe. Mas, na verdade, não é isso, né? Não é essa a ideia da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela veio... No começo, eu fui, assim, eu pensava muito contra porque nem tanto por causa da própria lei. É, eu acho que foi unanimidade. Eu fiquei com muito medo porque eu participei de uma palestra e... E aqui no AEMERJ e a maioria dos... Do pessoal que estava ali na frente eram juízes titulares de Vale de Família. E aí, o advogado, assim, brilhante, ele fez uma palestra, assim, maravilhosa. E eu, como advogada, como operadora do direito, eu pensei, meu Deus, eu estou perdida. Porque os juízes ali na frente, eles não sabiam como é que eles iam aplicar a guarda compartilhada. Porque se confunde, as pessoas confundem com a guarda alternada. A guarda compartilhada, ela é o aumento da responsabilidade, a responsabilidade dos dois, do pai e da mãe, com a responsabilidade com saúde, com educação, com lazer e com, é claro, né, os custeios da criança. E aí, às vezes, um pai procura um advogado, olha, eu quero a guarda compartilhada. Por quê? Porque ele quer não pagar a pensão. Porque ele pensa, eu vou compartilhar a guarda, vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com a mãe. É claro que existem pais que já são mais orientados, ou procuram um advogado, e o advogado orienta, não, guarda compartilhada é o aumento, não é a troca de convivência, alternar a convivência. A guarda compartilhada é, os dois mantém a guarda, os dois cuidam da criança, os dois vão a reuniões escolares, vão ao médico, e tem essa interação entre os dois. Não é essa coisa, não, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Então, quer dizer, a criança pode morar com um e, mesmo assim, a guarda ser compartilhada? Sim, a convivência também vai ser aumentada. O pai que só via de 15 em 15 dias, o que que a lei, ela protege? A visão da criança com o pai ou com a mãe. Pode ficar com o pai, mora com o pai, mas tem uma convivência maior com a mãe. Mora com a mãe, tem uma convivência maior com o pai. Não só mais de 15 em 15 dias, porque antigamente era. A guarda vai ser de 15 em 15 dias, a visitação, né? Agora não tem mais a visitação. O pai e a mãe não são mais visita. A aprovação dessa lei foi fruto da luta de vários movimentos, principalmente como forma de prevenção da aliança parental, que já é uma violência. Então, a guarda compartilhada, além de ser uma lei civilizatória, até porque a gente entende que a sociedade mudou, né? As pessoas têm responsabilidades profissionais, têm seus planos acadêmicos, têm seus projetos acadêmicos, têm as suas vidas, né? E que, às vezes, a guarda no lateral pode onerar uma das partes. Mas não, onera uma das partes, né? Só que o seguinte, em casos, por exemplo, de tratismo de afastamento de aliança parental, cai por terra o que nós chamamos de tirania do guardião. Ah, você não vai ver seu filho, nem se vê com o diabo, o capeta aqui, porque a gente é que manda, eu tenho oposta jurídica, não vou deixar você ver. Isso é muito comum, muito comum. E a velocidade aquém do judiciário acaba fazendo essa manutenção do processo de aliança parental. Isso não é questão de guarda compartilhada, que não é exatamente questão de tempo. É a possibilidade, olha, eu gostaria de ver meu filho hoje. Então, você vai lá e vê o seu filho sem ter que, é claro, que tem que ter minimamente pactuado isso daí. Mas precisa, precisa de ter uma regulamentação. Porque eu já tive um caso que o meu cliente tinha visitação livre. E ele ia a hora que ele queria na casa da menina. E isso me causou problema como advogada dele, porque eu precisei fazer uma manobra. E eu até falei com ele, olha, você não está fazendo isso certo. E aí, quando a juíza tirou o termo visitação livre, eu até achei bom por causa da criança. Porque a criança sofria com isso. Ele ia lá a hora que ele queria, e a mãe não deixava ver, e a criança ficava vendo os dois brigarem. Então, assim, tem que haver uma regulamentação. Não pode ser. Porque imagina assim, para a mãe também. A pessoa bate lá achando que, ah, porque é livre, eu posso bater na sua casa, na porta da sua casa, a hora que eu quiser. É isso que acontece. Existe a privacidade aí da mãe, no caso. Sim, claro. Então, quer dizer, tudo tem que ser o bom senso, né? Tem que ter regulamentação. A boa vontade, o bom senso, a saúde mental, emocional. Quando os pais chegam a propor a guarda compartilhada, é justamente porque eles não têm um consenso. Então, o que a lei vai fazer? Ah, é, geralmente isso. Geralmente é. Agora a lei obriga. Quando precisa ir para o judiciário para determinar um negócio desse, é porque... Agora a lei diz, a guarda compartilhada, ela é uma regra. Ela não é mais uma exceção. Ela é uma regra. Antigamente não era. Agora é. Quer dizer, brigou, tem que ir para a justiça decidir alguma coisa, já de antemão sabe. Vai ser, a decisão vai ser pela guarda compartilhada. Exatamente para evitar a questão da alienação parental. Só uma parte que a gente queria colocar. Como eu falei, foi fruto de movimentos, nós tínhamos até há pouco tempo com o deputado Arnaldo lá em São Paulo que propôs a lei, que na verdade você derruba essa questão do pai, ou mãe no caso, mas lamentavelmente uma parte de pais, de ser um visitante, de sofrer às vezes de cercear do seu acesso ao filho através desse mecanismo da posse jurídica, como se fosse um bem. Filho não é um bem, você não aluga filho. E também é uma questão que a gente coloca que isso não interfere no processo de alimentos para manter a criança. Ainda há um certo amadurecimento. A lei foi aprovada no final, sancionada no final de 2014. Então há um processo da sociedade de se adequar a ela. Hoje, quando você separa, não havendo entendimento, por exemplo, ah, separei, eu não quero, eu quero abrir a mão da guarda. Sim, a guarda é no lateral. Mas quando você já chega com o processo de separação, o juiz tem que decretar automaticamente a guarda compartilhada. Nós não estamos entendendo, já é a guarda compartilhada. O problema que nós estamos encarando qual é? O judiciário, tem juiz que fala e literalmente bate no peito os juízes, juízas, não, eu não vou acatar essa lei, porque eu entendo que o melhor é ainda baseado lá nos 80 anos do código e ter uma guarda lateral, porque a mãe tem que ser a que vai cuidar, a cuidadora, esse tipo de processo. Porque aí o juiz também está entendendo o que foi o que a Adleia disse e já explicou para a gente, que é o seguinte, o juiz está entendendo que é 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. E a Adleia falou que não necessariamente é isso. É o acesso à criança que você está falando. Não existe mais, o pai vai visitar a criança. É claro que quando o pai abre mão da visita, isso acontece muito, o pai abre mão da guarda, o próprio pai fala, não, eu não quero compartilhar a guarda, eu não quero aumento de responsabilidade. Por que isso dá medo? Responsabilidade dá medo. Porque o pai pegar uma criança de 15 em 15 dias, ficar com a criança, ele leva no parque, leva ao shopping, leva para lanchar, entendeu? É claro que existem exceções. Eu conheço pais que não são assim, mas conheço pais também que são, que pegam a criança de 15 em 15 dias, levam para lanchar, devolve, pega e a responsabilidade é tua. No final do mês da pensão e pronto, acabou. É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a diretriz dessa lei é a gente tem que manter este pai como pai e esta mãe como mãe. Quem se separa é o casal parental. E aí, assim, a responsabilidade, para além da visitação livre, a responsabilidade é dos dois, né? Ficou doente, a gente tem que levá-lo ao médico, né? É a gente. O pai continua sendo pai com todos os direitos e com todos os deveres, com todas as responsabilidades, com toda a preocupação. Vamos botar separada a coisa financeira? Porque eu acho que isso às vezes embaralha o raciocínio. Então, assim, quem é o dever de cuidar daquele filho? Imaginemos que o casal parental não se separou ou o casal parental vive em casas diferentes. Isso pouco importa. Eles continuam sendo pai e mãe e é isso. Acho que essa é a grande referência, esse é o grande paradigma que essa lei quer colocar. Então, por isso que na briga é decretada a questão da guarda compartilhada. Agora, existem alguns perigos. É, mas o entendimento dos movimentos dos pais é que isso garante, principalmente, o direito da criança para que não ocorra situações absurdas, como a gente passou, do corredor de fora, fala o seguinte, se me deram o que quiser, ele pode ver até o filho hoje. A lei sempre vai proteger a criança. A lei sempre vai proteger a criança. Então, você vê como é que foi o nível de negociação com aquele bem. Não, o seu brinquedinho, não o seu filho. Você só vai poder ver se você pagar o que eu quero. E aí conta com o desespero do pai, que já está um tempo sem ver a criança. E a mãe tratando o pai como um banco, né? Você é um banco, você dá dinheiro e aí eu te dou o crédito que é avistação à criança. E às vezes não adianta nem dar o que quer de dinheiro, porque às vezes o que quer é manter esse jogo de negociação. E aí, assim, uma coisa que a gente também tem que estar muito atento nessa questão do crescimento dos meninos, porque eles inevitavelmente, né, eu acho que quando a gente abstrai essa coisa de se vive na mesma casa ou não, é mais fácil raciocinar, né? Então, assim, por exemplo, adolescente, porque aí vai crescendo também, né? A gente não pode esquecer que a gente também tem casos de meninos já maiores. E aí chega, ah, eu quero ir para a festa. Aí eu vou lá na sala, imagina, aí pergunta para a mãe, mãe, posso ir na festa? Aí fala assim, não. Aí ele vai o quê? Para o quarto, tá o pai, né? Se for no quarto, se for outra casa, se for... Ou então liga. Tem que ir em uma festa. Ah, não pode? Ah, posso, pai? Pode. Olha, eu estou indo para a casa do meu pai hoje, tá bom? Então, quer dizer... Acontece. O que é que precisa? Precisa, mais uma vez, esses pais entenderem que eles precisam chegar a um acordo e precisam se entender. E aí a gente tem algumas estratégias quando não acontece. E aí você vai segurar aí nas estratégias, que a gente vai para o intervalo e volta já, já. Não desgruda. Estamos no segundo bloco do Educação, falando sobre a guarda compartilhada. E no bloco anterior, Débora, no finalzinho, estava explicando para a gente o seguinte, quando os pais não se entendem, no sentido da orientação da educação que vão dar para os filhos, existem estratégias. E aí eu te cortei nessa hora. A guarda compartilhada, ela já é uma tentativa de fazer esses pais acordarem, né? A pensarem dentro do que a gente estava falando no outro bloco, que precisa... Os dois precisam se entender, deixar de lado, né? Precisam perdoar e pensar que aquela criança está ali e deixar de tratá-la como objeto. A gente tem casos de sucesso nesse sentido. Como é que a gente tem usado isso? A gente tem usado a estratégia de mediação. Onde existe uma pessoa que ela tem um lugar onde ela consegue negociar com um e com o outro. Por que que acontece, né? O judiciário, muitas vezes, ele tem uma decisão autoritária que tem uma função, né? Porque a gente vai lá exatamente para pedir que algo seja decidido e seja acatado pelos dois, né? Assim como, aguarda, olha só, vai ver de tantos em tantos dias, seja lá qual for, né? Precisa alguém, tem sua função e seu lugar. Quando a gente fala de crianças, essa tentativa de acordo, o que que é um acordo? É quando os dois lados colocam as suas questões, colocam as suas mágoas, né? Mas também naquele dia, mas também você não disse isso, você não fez aquilo. Para que possa ser criada essas pactuações, esses acordos. Por exemplo, ah, não, você só vai se você me disser para onde é. Tá bom, então vamos criar um lugar, mas eu quero saber onde você mora. Não, eu vou te falar para onde eu vou levar, então, ele. Tá bom. Ou então, ah, então vamos ver com alguém. Vai ter no início, vai ter uma visita assistida, porque a criança é muito pequena. E eu quero alguém, tá bom. Eu quero alguém, quem vai determinar quem é essa pessoa que vai acompanhar? Então, existem soluções e soluções que podem ser combinadas entre os dois. E que, às vezes, funcionam melhor. Esse é o que a gente tem visto acontecer. É claro que tem casos muito graves, tem casos de mágoas muito, muito profundas, que, às vezes, é mais difícil mesmo. E aí, só realmente a determinação de um juiz maior. Mas quando as coisas, a gente tem sempre que prezar pelo bom senso. E quando a gente apela, nenhum pai, nenhuma mãe, quando a gente fala das sequelas que podem ser a cometer essas crianças, e realmente a gente tem cada vez mais pesquisas que comprovam essas sequelas, os pais têm a tendência a ceder e falar, tá bom. Agora, Adriano, você tem a guarda compartilhada do seu filho? Não, você não conseguiu. Foi anterior, foi anterior a esse pedido. Foi imposto uma situação muito... Já estava sofrendo um processo de afastamento do meu filho. Foi imposto no nível, se quiser ver, vai ter que ser em tal condição. E como eu, milhares de outros pais passaram por isso. Aí cai dentro do judiciário extremamente moroso. E hoje, mesmo os pais que estão se separando, têm esbarrado com a resistência do judiciário. Mesmo essa lei, tendo sei quantos anos, tem a lei? A lei é recente agora, de dezembro de 2014. 23 de dezembro de 2014, não. Ela passou a vigorar em 2015, dezembro de 2015. Quer dizer, o que vocês estão dizendo para mim é que essa lei existe, mas o judiciário está resistente a ela. Alguns juízes, sim. Outros já aplicam a guarda compartilhada. Eu vejo juízes que... Eu vejo os dois lados, na verdade. Eu vejo o juiz que aplica a guarda compartilhada liminarmente e juízes que não aplicam, que mandam o processo para o Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, opina por fazer a guarda compartilhada e, às vezes, opina... Não, olha só, marca uma audiência e vamos tentar uma mediação. Que aí entra no caso da mediação, às vezes, é uma mediação extrajudicial. Quando o casal... Quando alguém consegue, o advogado ou um parente, consegue fazer com que eles procurem o judiciário para fazer uma mediação extrajudicial, às vezes, consegue fazer... Eles conseguem chegar a um acordo. Mas, às vezes, não. O que acontece é que, assim, o juiz de direito de família, ele é totalmente diferente dos demais. Ele não está legislando em cima de um objeto, de uma coisa. O direito das pessoas. E, quando você fala direito de pessoas, você fala de gente, de mentes, de sentimentos, de histórias, de mágoas. De tudo aquilo que o ser humano vive. Então, esse juiz, ele precisa ter uma formação para além do judiciário, propriamente dito. É um pedido... E vamos combinar, quer dizer, é um juiz que precisa ser psicólogo, precisa ser mediador. Precisa. Precisa ter uma percepção apurada. E, às vezes, a gente tem, por exemplo, calha de cair num juiz que está tirando as férias de outro. Mas, o juiz, na verdade, ele é de sucessões. Ele é de... Foi o que aconteceu. E, aí, ele está ali naquela função. É exigir, às vezes, também demais, né? Que ele saiba de tudo. Mas, eu volto a dizer, o juiz de direito de família, assim como o advogado de direito de família, é uma parte bastante diferente de qualquer outra especificidade. Ele precisa ter uma percepção maior do que um juiz de outras serventias. Eu tive um caso, recentemente, muito recentemente, que quem analisou o meu pedido de busca e apreensão para visita, não era busca e apreensão para inversão de guarda, não. Era busca e apreensão para visita, num processo que já tinha a visita regulamentada. O meu pedido foi analisado por uma juíza do Juizado Especial Cível. E ela disse que não era urgente. E o pai estava já há três meses sem ver o filho. E era para visitar, essa visita de 15 em 15 dias? Só visita. Era a visita de 15 em 15 dias. Aquela visita antiga, porque nós não fizemos ainda o pedido da guarda compartilhada. E podia esperar? Mas, gente, não dá nenhuma justificativa, assim? Não, ela só disse que o pedido não era urgente. E remeteu ao Ministério Público. Remeteu para o Ministério Público, que ficou um mês e só saiu do Ministério Público depois de uma reclamação minha na ouvidoria. Nossa, então fica aí um apelo da educação para os juízes e para as juízas. Quando a gente fala juízes, é no geral, obviamente. Para que tenham mais carinho com esses processos, que são super importantes. E a gente está falando da vida de uma criança, da construção emocional, psicológica. E o tempo para uma criança tem outro significado, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma criança de 3 anos, você fala que um processo durou um ano, é um terço da vida dessa criança. Então, e um significado, um período muito importante, um período fundamental na formação. Mas, eu acho que assim, eu volto a dizer, o juiz de direito de família, esse é um lugar muito sensível, até porque imagina um juiz conversando com um adolescente, né? Ele não, no curso dele, ele não recebe formação para aquilo. Então, tem que ter uma vocação para estar ali. E, às vezes, eles entendem muito de direito. Mas, às vezes, talvez falte. E eles não precisam entender necessariamente de tudo nessa vida, porque nem todo, a gente não entende de tudo, mas talvez, quer dizer, incrementar aí essa equipe multidisciplinar. Ele pode, exatamente, ele pode trabalhar em parceria e muitas vezes eles trabalham. Talvez falte pernas e mais gente para dar mais informação, porque ele não precisa saber da formação psíquica daquela criança, né? Ele não precisa ouvir aquela criança necessariamente, mas ele tem que ter alguém que ajude ele, que forneça essa informação para ele, para ele poder avaliar com mais segurança, com mais informação. É aí que a equipe multidisciplinar entra. Para fazer o juiz ter uma percepção além da que ele consegue. Porque, realmente, os juízes de família, aqueles titulares mesmo, que já tem anos já na magistratura, eles têm uma percepção maior. Eles têm uma sensibilidade de perceber. Às vezes, eles percebem numa audiência. Eu tenho uma juíza, eu gosto muito dela, ela é, se eu não me engano, ela é diretora do centro de mediação. Eu gosto muito dela. Raquel. Ah, a doutora Raquel. É, eu gosto muito dela. Ela sabe, ela tem um respeito, um respeito. Isso é demais, né? Isso é demais. A gente tem juízes brilhantes, vamos dizer aqui. Sim, tem. Nós temos os juízes de família aqui na capital, nós temos juízes que eles percebem, sabe? É o respeito que o juiz tem. Porque a audiência de família é muito complicada, é muito delicada, sabe? Tem as suas peculiaridades que uma vara cível não tem. Então, quando as partes entram na sala de audiência, muitas vezes o próprio juiz, ele tira a arma das pessoas, porque as pessoas entram armadas. Então, o juiz, ele conduz a audiência de uma maneira tão brilhante. Quer dizer, não é aquela coisa impositiva, né? Algo que vem de cima pra baixo, olha, eu mando. Mas um comando, vamos dizer assim, conquistado, construído. É, é a percepção do juiz. As partes entram na sala de audiência e aí o juiz olha, não, essa eu tenho que cuidar de maneira diferente. E aí ele conduz a audiência de maneira com que as partes se desarmam. Adriano. A questão que a gente ainda tem o judiciário tratando a criança como coisa, não como ser de direito. A gente, lamentavelmente, por vários relatos que a gente tem, é que os juízes não assimilaram aquela pessoinha ali como uma pessoa de direitos. Isso a gente tem esbarrado muito. Então, é um processo de construção ainda longo pra isso. Apesar da conquista da lei da guarda compartilhada, a gente tem que muito amadurecer esse debate. Vamos agora pro finalzinho do programa. Eu só queria que vocês encerrassem me dizendo o seguinte, principalmente a de Leia. A guarda compartilhada foi dada pra um casal. E aí, uma das partes resolve não cumpri-la. O que que acontece? Pode até inverter a guarda. Aí pode inverter a moradia da criança. Quais são os passos? Primeiro passo é... Identificar. Primeiro passo é identificar a parte que tá sofrendo com a falta da criança. avisa pro judiciário, o judiciário vai notificar e se for o caso, mandar pra equipe multidisciplinar. E aí isso pode acarretar até na perda da... Do poder familiar. Do poder familiar. Ou seja, não vai visitar a criança. Não, não é assim. Porque o judiciário... O que que é essa perda de poder familiar? A preocupação do judiciário é sempre com a criança. Apesar de terem juízes que tratam a criança como objeto, como a gente tava falando aqui, tem juízes que são bons e que não fazem dessa maneira. Mas aí o que que é essa perda de poder familiar? A criança passa a conviver com outro progenitor e aí esse outro progenitor que descumpriu a lei, ele vai passar a fazer as visitas vigiadas. E aí isso vai aumentando gradativamente de acordo com o andamento da situação. O grau do negócio. Débora, eu queria falar alguma coisinha pra finalizar. Eu queria contar uma história de uma juíza que chegou, né? Não se trata... Não tinha... Na verdade não tinha criança, mas assim, da percepção do juízo. O que que ele precisa fazer, né? E tá acontecendo em alguns momentos. Chegou um casal de meia idade lá pros 40, 50 anos, que era um casal fantástico, se conheceram no samba, os dois criaram um grupo de samba juntos, ganharam dinheiro com isso, eram pessoas da noite, eram super amorosos e aí ela num determinado momento entra pra uma religião que é totalmente incongruente com o samba. Eis que esse casal, eis que esse casal se pede pra se separar e esse casal vai à justiça pra se separar. Quando eles chegam pra essa audiência, né? Ela escuta, é preciso que a justiça escute, que acolhe essa história, né? Porque somos feitos de histórias e não de células. E aí, essas histórias foram contadas e ele já vai dizendo, doutora, eu não tô aqui pra me separar. Eu amo essa mulher, mas ela entrou pra uma religião que não quer mais ter relação, não quer mais viver na noite, não me quer mais, me recrimina, quer que eu entre pra religião dela e eu não tenho a minha e que a minha é possível conciliar. E essa mulher diz a mesma coisa, em outros tons, né? Eu também gosto dele, mas eu sou muito convicta, eu realmente assumi essa religião de uma forma estrutural na minha vida e eu não vou abrir mão disso. E eis que os dois não se separam ao final da audiência e ele continua na noite, mas os dois conseguem se perdoar e conseguem perceber, porque a gente ao longo da vida vai mudando. Esse juiz foi mais um terapeuta de casal, né? A gente vai mudando, né, Daniela, ao longo da vida. E é importante que a gente vá percebendo essas mudanças. E quando tem uma criança em jogo, esse casal também tem direito de ir mudando. Mas a gente não pode esquecer que os dois são responsáveis por aquela criança. Os afetos não podem ser transformados de uma forma tão radical. A gente tem que ter muito cuidado com isso na vida. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de todos aqui no programa. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerge.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá. E aí E aí E aí